Música Janelas fechadas, as capitanias gerais A porta do ponto, eu vejo de perto No cais, não vai sobre mim O passo marcado, tentando pra lado As ruas barridas, as saias, cumpridas, as glórias O lúcio tão falso, o fruto do fundo Na mão, no chão, sobre mim O passo marcado, tentando pra lado As ruas de acento, em vias de novo O olhar da menina, o canto do fogo 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 Tchau. 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 Tchau.